Fala meu amigo, fala minha amiga, beleza? Aqui é a Cris Ney Santos e vamos aí para mais uma videoaula. Às vezes, gente, o ódio vai estar um pouco ruim porque eu estou aqui no ambiente fechado e eu uso aqui o microfone da câmera, por causa que o microfone que eu adaptei nela ficou um pouco ruim. Peço desculpa para vocês, mas eu acho que vai dar para entender, beleza? Aqui a gente vai pintar esse banheiro com tinta epóxi. A tinta que a gente vai usar aqui é uma epóxi à base d'água, a tinta. Ela, você pode pegar e usar ela diretamente sobre o piso. Vou mostrar aqui. Olha, dá para vocês verem o piso aqui. Aí. Ela, essa epóxi aqui é essa daqui, dá para você usar ela normalmente direto em cima do piso, fazendo uma boa higienização, limpando bem com tíner. Você vai usar o tíner para poder dar estopa, para você estar podendo fazer a limpeza total no ambiente. Então, o mais aqui, para fazer um serviço de primeira, um serviço bacana mesmo, o próprio fabricante diz, para poder aplicar o fundo, o pride. Eu peço desculpa para vocês, que eu não vou poder ficar falando de marca, de tinta, algumas coisas assim. Mas, no particular, no privado, a gente tem total liberdade, e aí a gente vai poder conversar tranquilo. Então, essa daqui é a parte A. Esse aqui é o fundo. Mas, para isso, necessita do catalisador, que é aqui a parte B, se você reparar. E como que é a proporção desse aqui? Se você for fazer em um ambiente grande, eu vou te explicar em proporção grande aqui, que é a coisa mais fácil que vai ser para você poder diluir. É um litro desse, 900 ml, falava o certo, né? É 900 ml para um galão desse aqui de 3,600. Para três partes. Você pegando ele, você coloca ele dentro da lata, e depois você vai e acrescenta esse catalisador aqui. Esse catalisador, ele é o secante, ele que vai dar a seca do produto. Se você não usar esse aqui, ele não vai secar. Aí vai ficar aquele negócio errado. Então, todas as vezes que você for fazer esse tipo de serviço, você faz ele com muita cautela, muito cuidado. Segue todas as prescrições do fabricante que vem aqui atrás, para você ser sempre respaldado se acontecer algum problema. Então, gente, aqui é o seguinte, como aqui é pertinho, estou trabalhando no centro da cidade, eu acabei de ir lá na loja de tinta e pedi para ele bater essa lata aqui para mim, onde ela está bem móvel. Então, eles foram e bateram ela para mim, e agora depois eu vou pegar e fazer a diluição junto com o galão. Juntar os dois para estar fazendo. Mas primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar uma parte da limpeza que eu vou estar fazendo. Eu vou pegar uma parede específica, mostrar a limpeza, vou mostrar todo o procedimento que eu vou fazer. E que depois você entenda que o que eu vou estar fazendo ali naquela parede, ela é com o todo. E aí eu só peço para vocês, por causa que as vezes a imagem não vai ficar muito bacana, por causa que aqui eu estou no banheiro e tem um box, e aqui tem um vidro bem na frente. As vezes pode dar alguma diferença na filmagem, mas é por causa que aqui é muito pequeno e eu não tenho como filmar aqui para vocês, vou filmar do lado esquerdo ou do lado direito, por causa que fica ruim para mim, é melhor para a parede. Para mim está filmando, me mostrando para vocês e ali. Mas aí eu vou filmando, vou explicando para vocês, vai ser um vídeo bem bacana aí, vai ser um conteúdo bem bacana para vocês aí que querem trabalhar com a tida e poxa. Então vamos lá galera, primeiro de tudo a gente vai fazer a limpeza do local. Então, sempre lembrando, usar os IPIs, máscara, luva, que é essencial. A gente vai fazer a limpeza com o tínio, por que o tínio? O tínio é bom para ele poder limpar todo o resíduo, ele vai tirar toda a gordura, porque o banheiro tem muita gordura e a gente vai fazer as paredes aqui. E aí é para ficar bem bacana. Então vamos aí galera, acompanhando o vídeo aí, para a gente ver a parte de limpeza aí, eu vou explicar passo a passo. Vamos que vamos. Então gente, a gente vai fazer agora a limpeza, luva, pode usar a lua de borracha. Eu gosto de usar essa aqui, por que ela é um pouco mais grossa. E a lua de borracha, às vezes por causa do tínio, ela vai acabar rasvando. Essa daqui não corre o risco. A gente vai fazer a limpeza ali daquela parte. Estopa. E o particular, gente, eu gosto de a lua de tínio, desse jeito assim, para usar assim. Bastante. Eu gosto que o negócio rende, gente. O serviço rende. Então vamos lá fazer a limpeza aí, sem muita enrolação. E aí galera, feito isso, por que o tínio? Porque o tínio, você limpando com o tínio, você pode usar água, pode usar outras coisas que ele lavava. Você pode, mas aí você vai ter que esperar o tempo de seca. Entendeu? Agora o tínio não tem isso. Você já vai passar no tínio e já vai secando. Daqui a pouco você já pode vir e entrar com o fundo. Então, fiz a limpeza. Limpa bem as juntinhas, bacaninha, para depois entrar com o fundo. Aí, agora eu já fiz toda a limpeza aqui do ambiente. Vou mostrar para vocês aqui o tanto de... E suja mesmo. Olha aqui. Um cara de mesmo o negócio. Para tirar toda a gordura. Agora, a gente vai pegar... Igual eu falei para vocês, eu bati ele na máquina. Quando eu esqueci o meu batedor, eu comprei essa régua aqui. Régua. É daquela de acrílico, um pouquinho mais firme. Que o certo é de você bater toda vez que você bater tinta, você tem que bater tinta com... Um negócio assim, quadrado. Redondo. Essas coisas não adiantam. Tem que ser quadrado para homogenizar ela bacaninha. Então, mas eu já pedi para bater lá na máquina. Já bateu bacana. Mas eu vou pôr dentro da lata e depois eu vou misturar as duas partes. Lembrando que é uma dessa de fundo para uma dessa de catalisador. A com B. Aqui, olha. A. Deixa eu ver para vocês verem aqui. A mais B. E eu vou falar para vocês. Aqui, tem dois tipos de catalisadores. O catalisador certo desse aqui, ele é chamado de amida. Porque ele é para a maior resistência, a umidade e a temperatura do ambiente. Então, o que acontece? Aqui vai ser um ambiente querendo ou não úmido por causa do chuveiro, por causa da água. Então, tem que ser esse. O outro catalisador, ele é chamado de amina. Um é amida, D, A. E o outro é amina. Termina com N, A. O outro é para a maior resistência química, passais, óleo, em lugar desse tipo assim. Por exemplo, mas eu acho um paixão de fábrica com as coisas desse tipo aí. Esse aqui eu não usei não, estou usando só esse. Mas então, vai lá, para a diluição. Então, vamos diluir. Um abridorzinho bacana. Esse aqui está um abridorzinho bacana, fácil. Está aqui, ó. Tem um cheiro um pouco forte. Olha aí. Por quê? Olha para vocês verem. Por que ele não vem cheio? Olha lá, olha o espaço que ele tem. Porque se você for diluir ele inteiro, você pode pegar aqui e jogar ele aqui dentro e está batendo aqui dentro e depois colocando em outro lugar para poder fazer o serviço. Mas eu aqui, eu vou usar só metade, por causa que ele depois vai endurecer e vai estragar. Então, eu vou colocar só metade aqui dele. E agora eu vou colocar só metade. E o catalisador. E lembrando, eu só não bati aqui a tinta aqui dentro no fundo, porque acabei de bater lá na máquina. Viu, gente? Agora, olha aí como que é. Esse aqui eu vou mexer, porque eu não... Tem um cheirinho um pouquinho ruim. Aqui, olha, no catalisador também, eu vou utilizar só a metade dele, para eu estar fazendo esse aqui. Aí. Vou utilizar só a metade também, por causa que agora a outra metade vai ser depois que eu for fazer. E agora, vem fazer misturando os dois. Bateu. Agora que está. Você tem que esperar 15 minutos, você conta no relógio, para depois você começar a usar ele. Olha aí o jeito que ele já está secando aqui. E esse é o diluente dele. Mas aí o diluente coloca depois que ele dá essa ação. Aí depois que ele der essa ação dos 15 minutos, eu vou com o diluente, dou a diluída. Então, agora eu vou mostrar para vocês aí a ferramenta que vai ser usada para isso. Vou usar essa tinta aqui, que é na esmalte sintético. Ela é ideal para fazer isso. Vou usar esse resimax, que também é ideal para fazer resinas, epóxia, verniz e esmalte. Também como se esse daqui, se caso você também tiver aí, você pode estar usando esse aqui. Superfícies lisas para hipóxia e verniz também, um rolo muito bom. E tem esse resimax aqui, que é maior. E outra coisa muito bacana, interessante, para você estar usando, é o bandeirinho. Depois daqui, você joga aqui para bandeirinho, para você vir aqui retirando o excesso. Você vai se retirando todo o excesso e vai trabalhando o belezinho. Aí, esperado por uns 15 minutos. Vamos dar uma diluidinha nele. Bem pouca. Gente, não é tinder normal. É o diluente certo do epóxia. Cada marca vai ter o seu. Então, você sempre usa tudo da mesma marca para não ter nenhum tipo de risco. O diluente é só um pouquinho. Aí você fica com o tal lá. É a mesma coisa quando colhar lá na tinta. Aí. Só um pouquinho, só para dar um... Para ajudar na seca, para ficar melhor ainda. Já o... Ele... O epóxi, esse fundo, ele é de seis a oito horas para endurecer mesmo. Para secar, para valer mesmo. Então, dá até para trabalhar. Não precisa ter aquele desespero, aquela correria não. Então, pode trabalhar tranquilo que vai dar tudo certo. Ó, vou usar aqui esse rolo aqui. Tem uma amarelinha, mas eu vou usar ele. E usar a máscara. Não esquece de usar a máscara, hein? Então, vamos... Bora trabalhar, galera? Vamos rolar esse aqui, porque o dia está curto. Então, galera. Fazer como eu falei para vocês aí, ó. Detir mais fácil. Põe a tinta aqui na... Na recipiente bacana, na bandeira. Para poder tirar o excesso... Bacana de... De tinta. Vamos rolar aí a parede. Lembrando aí, o estensorzinho aí, ó. Ele dá mais ou menos um metro. Que é a altura ideal para fazer esse tipo de serviço. Vamos rolar aí a parede. E aí galera, é raladeira, eu morro até lacrimério, viu, porque ó, é, e olha que é só um fundo, hein, ele é bem grosso, tem que ir fazendo com a caminha mesmo, mas é isso aí galera, é, agora, esperar o tempo de seca, é, 12 horas, no mínimo, mesmo se o fabricante eu nem li, mas no mínimo, eu vou deixar 12 horas, um dia pro outro mesmo, bacaninha secando, pra poder, depois tá entrando com o acabamento que é a tinta, epóxi da base d'água, viu, então, próximo vídeo, a gente vai tá finalizando ele aí, mostrar aí como ficou. Aí galera, primeiro ademão de fundo, já deu outra visão no banheiro, esperar secar bem, igual eu falei, vou esperar 12 horas, só boto agora amanhã, aí, vou ficar até essas trinquinhas tudo com massa acrílica, e aí, depois finalizar com a outra tinta, a tinta epóxi, a base d'água, viu, e aí, tudo beleza? Agora, a gente vai continuar aqui, ó, aqui gente, eu deixei secar praticamente 2 dias, é, eu tive outros compromissos, mas se você deixar uma setagem de 12 horas, já é totalmente excelente, ele dá uma aderência muito boa na parede, olha aqui, ó, vocês podem, ó, 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 pode arranhar mesmo pra valer, pode arranhar mesmo pra valer, que ele não dá nada, ele é ótimo, ele é perfeito mesmo, muito brusco. E agora a gente vai, é, usar o epóxi, a base d'água, agora é a tinta epóxi. E primeiro, primeiramente, eu vou fazer o recorte, vou usar essa ferramenta aqui, que no longo do curso vocês vão ver, ela, molhando junto com o pincel, vou mostrar pra vocês, eu espero que esteja bem bacana aí a filmagem, eu tive que fazer, improvisar ali, desculpa pela primeira filmagem que, depois que eu vi que deu uma atrapalhada, a, por causa da iluminação, é, então vamos lá, pra essa parte aí, pra gente tá fazendo o recorte primeiro, com a tinta, e vocês vão notar uma, uma pequena diferença aí agora, olhando assim, tá praticamente branquinho, quem vê assim, tá, tá show de bola, parece que as pessoas que entraram aqui já achou que tava acabado, mas vocês vão ver a diferença que tem, da tinta que vai ser aplicada, a tinta é realmente branca, essa tinta aqui, ela é mais puxada pro acinzentado, todo fundo, ele é mais puxado pro lado do cinza, pra depois, a, a outra tinta vir e dar a cobertura excelente. Então, vamos lá pro vídeo lá, vamos finalizando essa parede aí, fazer o recorte, enrolar ela aí, pra vocês verem aí, que o epóxi não tem tanto segredo assim. Vou usar esse pad de recorte aqui, pra tá facilitando a vida, que o negócio é ser as coisas mais fáceis. Tirei a rodinha dele, pra ele ficar bem perto lá, é, bem junto com a, com o teto, por causa que a rodinha dá um espaçamento mínimo também, mas aqui, vai ficar show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Galera, antes de vocês fazerem o recorte, eu quero deixar um recadinho muito importante, que no vídeo, agora ele já tá montado, eu fiz o recorte antes. Vocês pegam e passam a fita e tentam fazer o recorte, você passa na fita, você faz ele com o rolo deitado. Olha aí, a gente teve que passar a fita, porque deu um probleminha no recorte, a gente tá tentando consertar, aí vocês passam o rolo deitado ali, aí o recorte já vai vir tudo pronto, do mesmo sentido, porque passou com o pad, aí ficou um pouquinho de marca, aí a gente tá agora tirando essas marcas. Viu, galera? Essa aí é a dica, mais um vídeo, vocês já vão entender aí, tudo pelo completo. Falou, galera? Um forte abraço. Aí, agora eu recortei, ele tudinho, belezinho, vocês podem ver aí, recortei com aquele pincelzinho que eu mostrei, que é um pad, os dois juntos, tranquilinho, muito fácil. E agora, vou dar a tinta epóxi. Vou usar esse rolo aqui, é o Resmarx. O outro, é um rolo de veludo, que eu usei na aplicação, desse fundo. E aí, eu vou usar esse rolo aqui também, que ele é muito bom, com esse tipo de acabamento. Extensor, dá um metro, eu acho, mais ou menos. Ele é ideal aqui, para trabalhar nessas áreas aqui. Fiz uma diluição, da tinta epóxi, com 10% de água. Peguei uma lata, um galão de 3,600, e coloquei 10% de água nele, que dá 360 ml. Não precisa aliar muito, esse 10% é o tanto ideal. Então, a gente vai para a pintura dele. E o seguinte, a pintura aqui, por causa dos, da junta, você tem que ter um pouquinho de paciência. É, ir apertando bem, fazendo ela bem apertadinha, para ele, entrando dentro da junta, para poder ir dando acabamento, por causa que ela dá um relevo, um pouco mais baixo, tipo o azulejo. Então, você tem que ir com um pouquinho de cautela, entendeu? E ir rolando, belezinha, para poder dar um acabamento, filé nele. E esse rolo aqui, ele é ideal para, para esse tipo, porque ele não solta pelo. Ele não é, ele não é pelo, ele é um outro, é um outro tipo de produto, não é um outro tipo de material, ele não é pelo. Então, o acabamento, ele vai ficar, bem mais, perfeito e exato. Então, vamos lá. Coloquei ali na caçambinha, não sei se erraia, coloquei na caçambinha ali, e vamos, aplicar aí a tinta, você já consegue ver, a diferença que tem, da tinta para, para o fundo, igual eu falei para vocês, que o fundo, ele é meio acinzentado, para vocês verem já a diferença, vocês vão notar agora, a diferença maior ainda, na hora que, começar a rolar a tinta lá. Então, vamos lá galera. E olha, vocês viram lá, eu molhei ele umas duas vezes, você tem que esparramar ele bem, vou mostrar para vocês ali, vocês vem puxando, e vem, ele entrava a cinta ali para cá, bom. Aí, vocês estão vendo, aqui é lá, e já está bem mais cedo, aí vocês voltam aqui, ó, aí, aí vocês voltam, na hora que o rolo, já estiver mais cedo aqui, vocês voltam, para vir dando acabamento, esse é o segredo, para o serviço ficar filé, de tudo, entendeu? Com o rolo, você tira todo o excesso, vai esparramando, vai esparramando, e depois você vem alisando, a tinta, dando acabamento. Olha aqui, o jeito que vai ficar, ó, ó, vocês vai, ó, tem que apertar aqui, nas gretinhas, como eu falei, ó, e vocês vem, alisando, por que esse alisamento, por que ele é um rolo muito baixinho, e ali também, é a superfície muito fina, muito lisa, então, para você conseguir dar um acabamento, beleza, você tem que esparramar bem, porque se você deixar, com excesso de tinta, depois que você rolar, na hora que ela começar a secar, ela vai começar a escorrer, e se ela escorrer, acabou o serviço, o serviço vai ficar roto, insatisfeito, depois você vai ter mais dor de cabeça, para poder consertar, então, é isso aí, você vem, fazendo isso aí, agora aqui vocês vão ver, eu vou molhar ele um pouquinho, e depois eu vou continuar esparramando, é um pouco até demorado mesmo, para fazer esse procedimento, mas é o processo assim, com todos os tipos de tinta, esse é o verdadeiro macete, para dar sempre, um acabamento belezinho, igual ali embaixo ali, quando vocês vão fazer, a última parte, o último pedaço, às vezes pode dar excesso, aí qual é o último macete, vocês esparramam ela, belezinha, e aí vai ficar excesso, no rolo, aí você vem aqui, e tira na parede do lado, olha lá, não sei se vai dar para ver, com a da câmera, você estira, deixa o bolo mais sequinho, e volta para cá, para dar um acabamento, olha aí, olha aí, olha aí, aí, você sai sempre dessa forma aí, olha aí, olha para vocês, ver como ficou, espero que venha, dar para vocês verem, belezinha aqui, e vem tirando o excesso, e depois, como eu tiro o excesso, você vem aqui, olha lá, tira aqui, porque depois aqui vai rolar, olha lá, tirou o excesso, aperta bem o rolo, para poder, está retirando o excesso, e vem, e volta para a parede, para dar um acabamento, com ele mais sequinho, aí, olha, olha, não é, muito fácil assim não, você tem que, igual eu falei no começo do vídeo, você tem que ter, uma certa paciência, para poder dar, olha aí, agora, lá depois, esperar secar, tem que dar, a segunda demão, normal, do mesmo procedimento, fazer o recorte, para tirar a mancha, viu, mas a primeira mão, e a segunda demão, são os mesmos procedimentos, que vocês podem estar, aplicando aí, aqui aí, é a marca, onde eu tirei o excesso, aqui eu tirei um pouquinho, de excesso também, então, é isso aí, que eu tenho para, mostrar para vocês, é isso aí, que eu tenho para mostrar, para vocês, nessa parte de epóxi, ele não é, bicho de sete cabeças não, todo mundo fala, que não sei o que, é isso, aquilo não, agora você pode estar, cobrando aqui, na faixa dele, um banheirinho desse aqui, de 12, 15 reais, um metro quadrado, para você estar fazendo, é serviço muito rápido, de se fazer, porque o fundo seca, você vem aqui, na parte da manhã, até meio dia, você vem, e dá uma mão, vai embora, você volta depois, no outro dia, já está sequinho, você já pode estar, aplicando, a primeira mão dele, e depois está finalizando, tranquilo, é serviço de horas e horas, você não vai gastar, um dia e meio, para estar fazendo, ele, viu, com essa aqui, a nossa, videoaula, do Epox, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, vocês sabem, vocês vão ter ouvido, um WhatsApp no particular, vai ter o grupo, mas se você quiser, conversar comigo no particular, pode ficar bem à vontade, pode estar entrando em contato, comigo aí, e, eu vou estar à disposição, para estar tirando, todas as suas dúvidas aí, viu, falou, um forte abraço, Deus abençoe, e até a próxima videoaula, fui, vou mostrar para vocês agora, como o banheiro ficou, bacaninha, top de linha, olha aí, para vocês verem, que serviço, bacaninha, olha aí, para vocês verem, o banheiro ficou zerado, novinho, em folha, voltamos tudo, ficou, belezinha, galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, essa aqui, foi a nossa videoaula, do E-Box, é, dá um pouco de trabalho, deu probleminha no recorte, como eu falei, para a gente conseguir arrumar, vocês já passam a fita, novamente de cara, e também, você pode estar usando, o rolo, o rolo, antigota normal, não tem necessidade, de ser daquele outro rolo, lá não, tanto faz, o serviço vai ficar, muito bom também, viu, falou galera, e até a próxima, videoaula, fui, e aí, e aí, e aí,